Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo Estamos aqui hoje no Campo de Marte de São Paulo É aqui o campo de aviação de São Paulo, o Campo de Marte E hoje está tendo aqui uma exposição de carros antigos Não só vem vender, comprar, trocar, negociar, apresentar, exibir Estamos aqui com esse vídeo para vocês E vamos estar apresentando lá atrás as raridades lá Então, vamos ao vídeo Olha lá gente, estamos aqui apresentando aqui as relíquias dos visitantes Carro de toda qualidade, de todas as marcas, de todas as idades Vamos entrando aqui no Campo de Marte Só para começar o vídeo galera, essa A20 aqui, da Chevrolet, está à venda Eu ouvi alguma coisa aí de R$ 60 mil, não sei se é isso mesmo R$ 70 mil, né? Olha só, rebaixado Filé, hein? Então, vamos ver aqui, é uma A20 que está à venda aqui no Campo de Marte Colecionador Aí tem Chevette, tem ali Opala Tudo Chevrolet Olha o Opalão aqui Comodoro, ano 92, último ano Meu, é o último ano do Opala Sem dúvida Não contando Sem dúvida Sem dúvida Agora voltando aqui pessoal, peça A10 Não, A20, perdão, A20 Olha só o ano dela Ano 1989 R$ 75 mil reais É, gente Quem tiver interessado, está aqui o telefone Não estou vendo nada não, viu pessoal? Aqui é o telefone do vendedor Quem tiver interessado, nessa A10 Vamos andando aqui, estamos chegando Olha lá, um Fusquinha aqui, Fusquinha ou Fuscão, não sei, também está à venda Fuscão UES, 1986 Número de série Ipiriri pororó R$ 149.900 Ó Joia rara Olha o preço, gente, desse Fusco aqui, ó Repito, estou ganhando nada Quem vê no canal e quiser comprar, pode ligar nesse telefone aí Beleza, meu joia? É um joia rara Ó o Fuscão, que lindo aqui, ó Gente, pessoal do canal, olha que loucura Isso vale ou não vale uma inscrição, um like, um compartilhamento Olha só É o carro do Bat Não, do Bat não, o Bat é da Record, né? É o carro do Batman Olha só, gente, ó Olha só que filezão aqui É o carro do Batman Eu ia falar e bate, ó Olha só que maravilha Direto do Campo de Marta, em São Paulo Olha só Ah, coisa de louco, velho Tem um negócio aqui Isso aqui, não sei, a gente usa pra pulverizar o algodão lá Essa ferramenta aqui, ó É do extintor Olha que maluquice Ó, tem até uma réplica aqui dentro Vamos dar um giro aqui Olha o escapamento dele Show de bola, hein? É ou não é coisa de louco? Olha o preço dessa nave aqui, ó R$ 220 mil, aqui é o contato do vendedor Não tô ganhando nada, repito Quem quiser Pode ligar nesse número aí Olha só Show de bola, não é? R$ 220 mil Levar o desse aqui pro Ceará Pra dar uma estrada de chão lá Show de bola Agora, pra falar em raridade Olha isso aqui, ó O antigão do exército Tá à venda Alguém comprou e... Sei lá Tá vendendo também, né? Olha só aqui, ó Telefone do vendedor Se quiser pode ligar Ó Show de bola, hein? É um antigão aqui, ó Eu acho que é do exército Sei lá Pessoal, agora voltando pra essa daqui Olha que luxo, ó Esse aqui é o... É a das caminhonetes As top das top da Chevrolet É a D20 e a C10 É melhor que a Chevrolet fez O resto é bijuteria Olha só O ano é um 85 O ano de 85 O telefone do vendedor tá aí Quem tiver no canal e quiser ligar Pode ligar Repito, não tô ganhando um centavo com isso Só fazendo meu vídeozinho pro YouTube Olha que filé, gente Ó, carroceria de madeira Carroceria de madeira Toda arrumadona Vamos dar um giro nela aqui Olha só Ó esse ângulo dela aqui, ó O vidro tá fechado Não tem como mostrar muito lá dentro Deixa eu ver se dá Não dá Não vamos abrir, não, né? O dono não tá aqui Mas, né? Ó aqui um Escort Hobby Vamos dar um giro Vamos pra cá Esse aqui é o Zé do Caixão? Acho que não é não É não Acho que é o primo dele É o Voyage Russo É o Voyage Russo esse? Opa Achei parecido com o Zé do Caixão É o da Lada, né? O Voyage Russo E o Voyage Brasileiro O Volkswagen Voltando pra ele aqui Não dá um giro Aqui é pros amantes dos antigos, né? Quem gosta, quem não gosta Olha só que bonito Agora, gente, o que eu vi aqui Agora que eu achei aqui Opa, uma Ford Uma Ford F1000, ó Olha aqui, bitelona Uma Ford F1000 Não, F1000 nada F100 Uma Ford F100 Pessoal, a primeira vez que eu vi um carro desse Nesse estilo Só que ela era azul E o teto branco Foi em 1982 Lá no Quichelô Quem é do Quichelô Que conhece essa família aí Vai lembrar Era do Chico Alves Um grande plantador de algodão No Quichelô Quichelô, Iguatu E ele tinha uma dessa Porém, azul Azul com teto branco Foi a primeira vez que eu vi um carro desse Me encantei Em 1982, ó Olha só aqui, ó Toda telhazinha Restaurada Carro de luxo De primeira Uma das melhores picape da Ford Foi a F75 Até a F1000 E essa é uma F100 Olha só que lindo Dá mais um giro nela aqui Olha só o pneuzão aqui no esquema Toda filé Campo de Marte, São Paulo Vamos sair dessa maravilha Vamos pra essa outra maravilha antiga aqui, ó Ó, da minha cidade Presidente Prudente Interior de São Paulo Ó, encontrei uma placa da minha cidade, ó Apesar que eu fui criado do estado do Ceará Cresci no Ceará Mas sou nascido em Presidente Prudente Com muito orgulho Olha só por dentro Não sei o carro que é esse Vamos já ver Show de bola, pessoal Maravilha E as maravilhas não acabam, minha gente Ó o que eu encontrei aqui também Uma D20 D20 mil Não, perdão Perdão, perdão, perdão Uma D10 Uma D10 Olha só Olha que linda essa Esse aqui é o carro dos anos 80 Ela reinou do finalzinho dos anos 70 Do finalzinho dos anos 70 Foi pros anos 80 Foi pros anos 90 Ela reinou muito tempo Olha que bonita Essa D10 aqui, ó Show de bola Aí na sequência vem a D20, né Olha só Ela é uma 81 81 e aqui tá o telefone do vendedor Fique à vontade Show de bola Vamos sair desse luxo e passando pro outro luxo Esse aqui me parece que é o Opala É o 4SS Não sei o que que é isso Vamos ver o ano e o preço O ano dele é um 76 Opala Coupe Ano 76 4 cilindros 151S Acompanha as rodas originais Show de bola O valor dele é 130 mil reais Se for interessado Ligue nesse telefone Beleza, minha gente? Vamos dar um giro aqui nesse Nesse Coupe É lindo demais Esse Opalão aqui 4 cilindros Tem dinheiro pra comprar? E pra gasolina? Pode comprar, viu? O bicho bebe Show de bola Tá fechado? Eu não vou abrir Não tem como ver aqui dentro Mas é tudo restaurado Todo top, 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 top Pessoal, olha essa F Olha essa F-150 Ela não é antiga Ela é nova Mas olha pra isso, ó Olha pra isso Olha que top Essa F-150 É uma F-150 4 a diesel Ano 97 200 mil reais O telefone do vendedor Tá aqui E quem é interessado É só ligar Pessoal, encontrando aqui agora Que luxo Olha esse GM Aqui Aqui é um GM 1954 Então, pessoal, lá na cabine Eu não vou filmar lá, tá, gente? O ano 135 mil O que eles estão querendo Vamos filmar só aqui na frente É um GM 1954 Olha que lindo Show de bola, hein? Pode ser sua, viu? Não, eu não quero Mas eu vou só fazer o que eu tô fazendo com os outros Pessoal, o telefone do vendedor tá aqui Quem quiser pode ligar Não tô ganhando nem um real com isso Se o YouTube quiser me pagar eu recebo Se não quiser, tá bom É isso aí, pessoal Filé, 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 filé Olha só a carroceria desse luxuoso aqui A caminhonete da GM 1954 A GM, como sempre Bombando, detonando nos seus modelos Galera, olha esse carro aqui Que luxo, ó Aqui, ó Carro de museu Único dono Né? Único dono Show de bola Vamos pegar aqui o nome dele Olha por dentro Estão todos fechados, pessoal Não dá pra ver muita coisa por dentro Mas vamos pegar aqui a traseira dele Interceptor 2 Não sei o que é isso, mas tudo bem Ó, filé Vamos ver se a gente consegue filmar ele por dentro aqui Show de bola Automático Bancos de couro Agora vamos ver aqui o preço dessa belezura Olha só aqui, ó Show, hein O ano dele é uns 71 Filé Gente, mira nesse nome aqui, ó Agora vamos abrir? Olha só que belezura Antigo de blíder demais, né? Cadê o ano dele? 1971 Vamos dar um cheiro aqui nele? Olha só Que picape linda Olha só Olha só que picape maravilhosa, gente É incrível, não é? É um 71 Linda demais Dando mais um giro Aqui estamos nesse Chevrolet Aqui é um Chevroletzão lindo aqui Abre um pouco Agora aqui, gente Ó, 1957 A direção automática Com ar-condicionado, hein? Não sei se foi adaptado Ou já é Com ar-condicionado de fábrica Olha que Chevroletzão lindo 1957 Olha só Olha os detalhes aqui, ó A GM, como sempre, repito É Detonando Nos seus designs Nas suas criações Lindo demais, ó Tá fechado Não dá pra ver por dentro Lindo Chevrolet Pessoal, esse aqui é um Charger Um Charger Olha que lindo, ó Design bonito Cor diferenciada Olha só que luxo Lindo demais Olha lá Quem não acredita, pessoal Na Nissan Olha que lindo o carro da Nissan aqui, ó Vamos fluando É o Nissan ZX300 V6 35 milhas Original 259 mil reais Se quiser comprar Ele é convencível, tá? Esse teto aqui, ó Desce tudo Fecha Fica convencível É um Nissan Maravilhoso Agora você que é um carro Pra viajar Pra curtir Antigo Para que você tenha um carro